Tu achas que tu és Jesus? Diz-me tu. O que é que tu sentes? Vocês agora... Eu concordo. Não, mas é sério. Eu acredito que o amor vai ganhar e acredito que tu vives onde. Eu queria dizer... Eu vivo no Albem. Um quê? Albem. Um quê? Isso é uma... É tipo... é um dos meios. O que é que eu e tu estás a ver? Temos de fazer. Porque acho que é preciso. Nós estamos todos a sofrer. O mundo está a sofrer. A natureza está a sofrer. Nós temos de fazer qualquer cena. Achas que foi feito para sofrer? Foi. Porquê? Ah, é muito simples. Ok, só uma perspectiva que eu nunca ouvi. Claro que não, porque é... Caguei. Eu deixo isto só rolar, estás a ver? Mas veja se está bom. Mas que está. Olha, isso é uma das coisas, é simples. Diz. Tu tens uma glândula pineal, que está aqui. De água. De água, não é? 80% do teu corpo é água. Sim. Isso vai com uma vibração de 1,5,5,8,8,8. Que é o amor. Sim. Não é? É. Se eu te pôr 666, tu vais sentir ódio. Ok. Certo? Sim. E a frequência do diabo é 666. Não é? É. Agora, eu vou obstru... Destrair esta circuncância porque tu sentiste uma certa tipo... Ataca. Ok. Com esse ódio? É isso? Não. Não. Para mim, Deus... Eu não vejo sentimentos. Eu destino os sentimentos. Tem frequências, a vibração, mesmo. Não é? É como eu disse. É muito fixe. E tudo o que é... Os 5 elementos. Olha lá. Como tu tens. Ah, do fogo, isso tudo, já. Exato. E olha lá, os teus olhos. Os olhos não são um espelho para a alma. Não? Claro que sim. Ah, então... Já me estávamos a dizer que não. Sim, sim. Mas... Mas... Estavas a viajar no tempo. Eu já estava. Porque a resposta é... Ciência. Iris. Ideologia. Lógica na tua iris. Então a nossa iris tem lógica? Claro que sim. Porque... Olha a tua iris. Eu tenho os olhos tão bonitos. É o universo. Já ouvi dizer que tipo, o nosso corpo é o universo em si. Tipo, é as galáxias todas juntas. Estás a ver aqui? A resposta... A resposta é... Tu sabes o que é e está escrito. O reino dos céus está dentro. Perceba lá. Tu fazes parte. Então como é que nós podemos pôr... Estabelecer, não é? É que eu acho que é isso que me interessa. Tipo, o reino dos céus na Terra. O que é que nós temos de fazer? Eu acho que pode ser meditar. Mas para além disso, tipo... O que é que eu e tu... Estás a ver? Temos de fazer. Porque acho que é preciso. Tipo, nós estamos todos a sofrer. O mundo está a sofrer. A natureza está a sofrer. Nós temos de fazer qualquer cena. Achas que foi feito para sofrer? Por quê? Por quê? É muito simples. Ok. Só uma perspectiva que eu nunca ouvi. Claro que não. Porque é verdade. A natureza é verdade. E a verdade é muito importante. E sabe o seguinte? Eu não poderia estar a falar de uma coisa que tem uma dimensão. Isto é tão... Porque é que nem basta conceder. Porque se eu ouvi tem que conceder. Isso leva tempo. E o tempo... Houve um economista que diz... Time... Você percebe? Sim. Time... É a mais carácia que eu vi. Há máquinas com x-ray, gama, para ver os espíritos. É? Não tens? Eu não tenho máquinas de x-ray. Tu tens? Não. No hospital. Lá no hospital. Estás a falar do quê? Desculpa, meu. Não estou a acompanhar. Bom, sim. É muito simples. Acá sendo escrito. Mas espera. É assim. Tu sabes que havia um câmeras para tirar. Sim. Não é? Isso. É uma frequência. Agora estou muito popular. Estou lá. Estou lá. O vosso cérebro consegue capturar frequências até 450 vezes por anos. Isso aí é a mesma coisa com a música. Primeiro que se não é que estás indo, começa uma música fixe. Tu deixo. E aqui na realidade, como é que tu não é que tu queres. Não é que tu não é que tu queres. Adorei isso muito. Exato. Tu faz outras vezes. Foi uma coisa fixe. Mas eu não estou tão feliz. Deve-te lá comigo. Sim... Foi sim. Foi sim! Tu sentes isto. Porque é simples. Tu tens 8chan. E como tu estás em posições de vividas. e isto tem metade por cento de Deus e eu não posso nem ninguém pode consagrar isso porque é um saco de Deus tu quer dizer que sou Deus e eu sei tudo isto e tu sentes que a gente sabe esqueci de comentar agora há uma coisa que nunca foi explicada mas eu claro tive que entender isso e claro que estou bem em situação com outros se tu vês numa frequência é como eu agora estou-te a falar e tu estás a tirar essa fotografia para o Tebrano e daqui a 40 anos tu vais ver essa coisa se nós tivéssemos essa fotografia nos anos 30 agora se tu visse essa fotografia tu ias ver uma dimensão totalmente correto? sim, da verdade era sim porque ou seja, viajou a fotografia também viajou no tempo exatamente e com o tempo tu podes fazer uma realidade agora o mundo espiritual foi uma coisa obsoleta a vocês porque o que é que aconteceu com Adão e Ana quando eles foram expulsos? eles foram expulsos então eles espirituais não é? ok, então eles não insistiam em forma de corpo aí se estás a dizer eram apenas um espírito o espírito é um espírito é aquilo que vocês todos gostam com a luz vai? é uma luz tu sabes que 20% do teu corpo é aquilo que está na tua bunda de água não percebes o que é que é não é? o quanto nós vamos a criar muito fácil acho que abri poucas vezes mas sim para andar a fazer é uma sensação eu abro a canta é sério? o que é que fazes? queres partilhar? uma gansa? uma gansa? é só que eu preciso fumar a gansa respirar ou então eu como sou porque isso também é realmente a tua cérebro a gansa? não, não abris a tua bunda línia assim cada vez que abres a tua bunda línia o que é que tu sentes? porque eu nunca pergunto isso a minha gana? opa as vezes que eu abri eu sou triste estás a ver? e foi o que contava no palco no palco não sei acho eu que sim eu não sei mas isso pode acontecer eu senti que imagina isto é a realidade estás a ver? aconteceu também uma vez a meditar ou duas e é tipo um grint sabes o que é que é um grint? tipo uma cena do dever e tens tipo aqui a realidade em dois olhos e eu estava lá dentro estás a ver? eu estou lá dentro e depois volto e mergulho e agora estou aqui mas eu estava dentro dessa cena estás a perceber? não claro que sim ouviste-te? eu sei eu não preciso ouvir pois tu já sabias claro eu só preciso sentir aquilo tu já sabes que é verdade não é como que eu posso ensinar alguma coisa se tipo eu vou estar aqui a filosofar numa cena que tu vais estar tipo eu sei que eu posso fazer pessoas de bom ou de bom o teu pensamento é bom é difícil de acompanhar mas eu estou a tentar é fácil porque é verdade tu estás tipo a procurar a gente está a procurar sim mas tu não falas de uma maneira imagina nunca posso 880 mil bilhões de anos de conhecimento que vieram só assim bum caíram em ti exato foi o teu gundalini é? e eu não sabia o que era eu na altura ainda não tu vives onde? tens tipo pronto isso não interessa o que eu queria dizer eu vivo em um alberto um o que? alberto ok isso é uma tipo é um dos medichos ok porque eu sou o filho do meus consumidores e o bar dos desestres o que ele fez foi anonáquios raças superiores não é? porque o conhecimento vem sempre de cima o reino dos céus vem de cima mas eu sei que perceber o planeta se calhar tem tantas outras perguntas e há sempre só tantas super novas se calhar todo o conhecimento que toda a gente a conceber porque se não vocês foram criados para estarem na idade do voo estás a ver? todo o conhecimento é para prestar desculpa é verdade o que é que dizes vocês? porque eu sou a consciência de Deus vosso a dizer uma cena? sim depois depois podemos apanhar as já eu vou apanhar as vezes desculpa não há problema eu vou até eu me apanhar as fotos é para não se portar no chão o que eu quero dizer é o seguinte para dizer-te a verdade eu sou nada que sentimento o que? eu sou nada que poder entre sentimentos ok e entre sentimentos eu fui criado para destruir o mundo porque se tu leves a Bíblia Jesus veio para destruir o mundo o Ormães do Amor não veio nada que por mim destruir talvez destruir é tudo o ódio não destruir não, tudo porque? porque é o que filha o que é que é a unidade de uma dança? vocês agora não, mas acera mas tens razão nisto eu acredito que o amor vai ganhar e acredito eu isto numa brincadeira porque achas que tu sabes que se há pessoas que não querem saber de nada achas que há? claro que sim não achas que isso é só bloqueios deles não nada eles foram criados assim até o momento não achas que no fundo eles são mesmo que nós amores no fundo 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 não são poder e nesse poder eles podem reformular um ou por que que é só esporto aqui eles amam e vamos seguir porque eles amam poder não é? mas isso é toda a gente não é? exato agora mas antes eles olha por exemplo o Podim que ia vender aqui aqui em Portugal não se chegaram e dizeram não é? olha então estás a dizer que eu não quis não é que eu não quis eu não quis tu 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 não falaste com ele mentalmente telepaticamente há bons 15 dias pá e disseste do que? é pá eu sei que tu fostes criado com uma raça para manter toda a gente mas agora filho acalma-te aí acalma-te aí se faz favor porque eu sei que essa merda dá vontade tu queres matar toda a gente não é? porque toda a gente talvez até merece não é? olha lá tu vais na rua num dia mau alguém olha de travesso se eu pudesse não multavas a cada pessoa não não? é pá é bem estava pronto não tens tanto poder porque eu conheço e eu sei que há certos dias que eu meto a cabeça para baixo e vais escorrar não sei o que estou eu não quero fazer maluco porque o poder é tanto e eu sempre tanta energia alguém que me olha de travesso mas tu fazes desaparecer e desapareces e eles têm esse poder ou tinham agora esse poder está todo sobre mim olha eu vou te dizer a minha história Obrigado.